Pedro Olimpo e a Marca de Antena Capítulo 5 Léo Léo queria poder inventar uma máquina do tempo. Ele voltaria duas horas atrás e desfaria o que tinha acontecido. Ou isso, ou ele poderia inventar uma máquina de tapa na cara de Léo para punir a si mesmo. Embora ele duvidasse que isso machucasse mais do que o olhar que Anabá estava dando a ele. Mais uma vez, ela disse, o que exatamente aconteceu? Ele caiu contra o mastro. Sua cabeça ainda lateja por ter acertado o convés. Ao redor dele, esse lindo navio novo estava em ruínas. As balixas da polpa tinham virado um monte de gravetos. O traquete estava esfarrapado. O satélite que fornecia internet, tv e a bordo tinha sido explodido em pedaços. O que tinha deixado o trem da torrente bem nervoso. Seu dragão, figura de proa feito de bronze e festos, estava torcendo fumaça como se ele tivesse uma bola de pelo na garganta. Ela podia dizer pelos barulhos de gemido no bombordo que alguns dos remos aéreos tinham sido desalinhados ou destruídos por completo. O que explicava por que o navio estava calafetando e tremendo, enquanto voava e o motor cheando como um trem a vapor asmático. Ele sufocou um soluço. Eu não sei. É confuso. Tantas pessoas estavam olhando para ele. Anabete. Ela odiava e deixava furiosa. Aquela garota o assustava. Treinador hit com suas pernas de bode peludas, sua camisa polo laranja e seu taco de beisebol. Ele tinha que carregar aquilo por todo lugar e o recém-chegado Frank. Ela não sabia o que pensar de Frank. Ele parecia um bebê lutador de sumô. Embora ele não fosse estúpido o bastante para falar isso em voz alta. A memória de Leo estava nebulosa. Mas enquanto estava meio consciente, ele tinha certeza absoluta que tinha visto um dragão pousar no navio. Um dragão que tinha se transformado em Frank. Anabete cruzou os braços. Você quer dizer que não se lembra? Eu, Leo, sentia como se estivesse tentando engolir uma bolinha de gude. Eu lembro. Mas é como se eu estivesse me vendo fazer aquelas coisas. Eu não conseguia me controlar. O treinador redibateu seu taco contra o convéio. Em suas roupas de ginástica, com seu boné puxado sobre os seus chifres, ele se parecia exatamente como costumava parecer na escola da vida selvagem. Onde ele passou um ano disfarçado como professor da educação física de Jason, Piper e Leo. A forma como o velho sátiro estava carrancando quase fez Leo se perguntar se o treinador iria pedir para que ele fizesse reflexões. Olha, garoto, Redis disse, você explodiu algumas coisas. Você atacou alguns romanos. Incrível, excelente. Mas você tinha que destruir o satélite da TV? Eu estava no meio da transmissão do que de Matt. Treinador, Annabeth disse, por que você não vai checar se todos os incêndios foram apagados? Mas eu já fiz isso. Faça de novo. O sátiro saiu se arrastando, resmungando baixinho. Nem mesmo Redis era louco o bastante para desafiar Annabeth. Ela se ajoelhou perto de Leo. Seus olhos cinzas pareciam duros como pedras. Seu cabelo louro caía solto sobre seus ombros. Mas Leo não achava aquilo atraente. Ele não tinha a menor ideia de onde vinha um estereótipo de garotas louras risonhas e burras. Desde que ele tinha conhecido Annabeth, no Grand Canyon, no último inferno. Quando ela tinha caminhado em direção a ele com aquela expressão de Me entregue por os Jackson ou eu irei matar você. Leo pensava nas garotas louras como muito inteligentes e muito perigosas. Leo, ela disse calmamente. Octavia enganou você de alguma forma? Ele enquadrou você ou não. Leo podia ter mentido e culpado daquele romano estúpido. Mas ele não queria deixar uma situação ruim ainda pior. O cara era um babaca. Mas ele não abriu fogo contra o acampamento. Eu abri. O garoto novo Frank fez uma careta de propósito. Não, Leo fechou os olhos com força. Bem, sim, quer dizer. Eu não queria fazer isso. Mas no tempo eu senti que queria. Alguma coisa estava me obrigada a fazer isso. Havia essa sensação de frio dentro de mim. Uma sensação de frio. O tom de Anabete mudou. Ela soava e quase assustada. É, Leo disse. Por quê? Abaixo do converse, por isso chamou. Anabete. Precisamos de você. Ai, deuses. Leo pensou. Por favor. Façam Jason ficar bem. Logo que eles chegaram a bordo. Papi levou Jason para baixo. O corte em sua cabeça parecia bem grave. Leo conhecia Jason mais do que qualquer um no acampamento ao meio sangue. Eles eram melhores amigos. Se Jason não conseguisse, ele ficará bem. A expressão de Anabete só avisou. Frank. Eu já volto. Só. Vigil, Leo. Por favor. Frank assentiu. Será possível fazer Leo se sentir pior? Ele tinha conseguido. Anabete agora confiava em um semideus romano que ela tinha conhecido a tia por três segundos, mas do que confiava em Leo. Assim que ela se foi, Leo e Frank olharam um para o outro. O granelhão parecia bem esquisito com sua toga de lençol, com seu capuz cinza e jeans e um arco e uma aljava do arsenal do navio pendurado sobre seu ombro. Leo se lembrava da vez que ele tinha conhecido as caçadoras de árteles. Um bando de meninas bonitas e ágeis em suas roupas prateadas, todas armadas com arcos. Ele imaginou Frank brincando com elas. A ideia era tão ridícula que quase o fez se sentir melhor. Então, Frank disse. Seu nome não é Sammy? Leo fraseu o Sene. Que tipo de pergunta é essa? Nada, Frank disse rapidamente. Eu só... Nada. Sobre o ataque ao acampamento, o que pode estar por trás disso, magicamente ou algo assim? Ele não quer os humanos se dando bem com vocês. Leo queria acreditar nisso. Ele era grato por esse garoto não odiá-lo. Mas ele sabia que isso não tinha sido coisa desoctável. Foi Leo que encaminhou até uma balista e começou a disparar. Parte dele sabia que aquilo era errado. Ele perguntou a si mesmo o que diabos estou fazendo. Mas ele abriu fogo de qualquer forma. Talvez ele estivesse ficando louco. O estresse de todos esses meses trabalhando no Argo II podia ter, por fim, tê-lo feito sucumbir. Mas ele não podia pensar sobre isso. Ele precisava de fazer algo produtivo. Só não precisava ficar ocupadas. Olha... Ele disse. Eu tenho que conversar com Festus e obter um relatório de danos. Você se importa se Frank ajudou a ficar de pé? Quem é Festus? Meu amigo, Leo disse. Seu nome também não é Summer, no caso de você estar se perguntando. Vamos, eu irei apresentá-lo. Felizmente, o dragão de bronze não estava danificado. Bem, apesar do fato de no último inverno ele ter perdido tudo menos sua cabeça, mas Leo não contava isso. Quando eles chegaram à parte da frente do navio, a figura de proa girou 180 graus e olhou para eles. Frank gritou e recuou. Está vivo! Ele disse. Leo teria dado risada se ele não estivesse se sentindo tão mal. Sim, Frank. Este é Festus. Ele continuava a ser um dragão de bronze completo. Mas tivemos um acidente. Você tem um monte de acidente, Frank notou. Bem, alguns de nós não conseguem se transformar em dragões, então tivemos que construir o nosso próprio. Leo arqueou seus ombrosos para Frank. De qualquer forma, eu revivi com uma figura de proa. Ele é agora um tipo de interface principal do navio. Como estão as coisas, Festus? Festus soprou fumaça e veio de uma série de rangidos e sons de zumbido. Durante os últimos meses, Leo tinha aprendido a interpretar essa linguagem de máquina. Os outros semideuses conseguiam compreender latim e grego. Leo podia falar chiadeira e rangido. Arque! Leo disse. Poderia ser pior. Mas o casco está comprometido em muitos lugares. Os remos aéreos precisam ser concentrados antes que possamos ir a toda velocidade novamente. Iremos precisar de alguns materiais de reparo. Bronze celestial, orcatrão, cal. Pra que você precisa de limão? Cara, é cal. Carbonato de cálcio usado em cimento e um monte de outros. Ah, não importa. O ponto é... Esse navio não vai muito longe a menos que possamos consertá-lo. Festus fez outro som de clique que ela não reconheceu. Parecia Hazel. Ah, Hazel, ele decifrou. É a garota com o cabelo encaracolado, certo? Frank engolenceu. Ela está bem? Sim, ela está bem, Leo disse. De acordo com o fértil, o cavalo dela está correndo logo aqui abaixo. Ela está nos acompanhando. Nós temos que pousar então, Frank disse. Leo estudou. Ela é sua namorada? Frank mordeu o lábio. Sim. Você não parece ter certeza. Sim, sim, definitivamente eu tenho certeza. Leo gregou as mãos. Tudo bem, tudo bem. O problema é que nós só conseguiremos aterrissar mais uma vez. Do jeito em que o casco e os remos estão, só seremos capazes de decolar novamente até que o conserto seja feito. Por isso temos que ter certeza de pousar em um lugar que tenha todos os suprimentos certos. Frank engolou a cabeça. Onde você vai conseguir bronze celestial? Você não pode apenas abastecer em um home depot. Fértil, faça uma busca. Ele consegue procurar por bronze mágico? Frank disse maravilhado. Existe alguma coisa que ele não possa fazer? Leo pensou. Você deveria ter visto quando ele tinha um corpo. Mas ele não disse isso. Era doloroso demais de se lembrar de férfios como ele costumava ser. Leo olhou por cima da proa do navio. O vale central da Califórnia passava baixo. Lá não tinha muita esperança de que eles pudessem encontrar tudo o que precisavam em um só lugar. Mas precisava tentar. Leo também queria colocar o máximo de distância entre eles e Nova Roma. O árvore segundo conseguia cobrir longas distâncias de forma rápida, graças a seu motor mágico. Mas eu imaginava que os romanos tivessem seus próprios meios de viagem mágica. Atrás dele, a escada arranjou. Por si, Anabete e Sobeiro. Seus rostos estavam sombrios. O coração lhe levou a silêncio. Jason está... Ele está descansando, Anabete disse. Pepe está cuidando dele. Mas ele deve ficar bem. Por si deu um olhar severo. Anabete disse que foi você quem disparou a balista. Cara, eu não entendo como isso aconteceu. Eu sinto muito. Sente muito? Por si rosnou. Anabete colocou a mão sobre o peito do namorado. Nós damos o jeito nisso mais tarde. Agora temos que nos reagrupar e fazer um plano. Qual a situação do navio? As pernas de Leo tremiam. A maneira que o pão se olhou para ele fez sentir o mesmo que ele sentia quando Jason invocava um relâmpago. A pele de lá formigava e todos os seus instintos gritavam, deite-se no chão. Ele conversou com Anabete sobre os danos e os suprimentos em que precisavam. Pelo menos ele se sentiu melhor falando de algo que poderia ser consertado. Mas estava lamentando a escassez de Bruno e Celestial quando o fete começou a zombir e ranger. Perfeito, Leo suspirou de alívio. O que é perfeito? Anabete disse. Eu posso contar com algo perfeito nesse momento. Leo conseguiu dar um sorriso. Tudo o que precisamos em um só lugar. Frank, por que você não se transforma em um pássaro ou algo assim? Fora abaixo e diga a sua namorada para nos encontrar em Great South Lake, em Utah. Eles chegaram lá. Mas não foi um pouso muito bonito. Com os remos anificados e o traquete rasgado, Leo mal conseguia controlar a descida. Os outros se prenderam abaixo do convés, exceto pelo treinador Reed, que insistiu em se agarrar à calha da frente gritando, Yeah! Manda ver, lago! Leo permaneceu na popa sozinho no comando e fez o melhor que pôde. Verso os rangeros subia e zumbia sinais de alerta, que foram transmitidos através do intercomunicador para o convés. Eu sei, eu sei, Claudice arranjando os dentes. Ele não teve muito tempo para apreciar a paisagem. A sudeste estava a cidade situada no sopé de uma cordilheira. Viasse roxo e azul nas sombras da tarde. A paisagem desértica plana continuava em direção ao sul. Diretamente abaixo deles, o Great South Lake brilhava como folha de alumínio. Além da costeira marcada por salinas brancas, fazia Leo se lembrar das fotos aéreas de Marte. Aguenta aí, treinador! Ele gritou. Isso vai doer. Eu nasci para a dor! Não, não! Uma onda de água salgada inudou a proa, encharcando o treinador Reed. O Argo II pendeu perigosamente para este bordo. Oito se entretou e se balançou sobre a superfície do lago. Dez grupos de ramos robóticos mergulharam na água e começaram a mover o navio para a frente. Bom trabalho, festos! Leo disse. Nos leve para a margem sul. Yeah! O treinador Reed se ergueu os punhos no ar. Ele estava encharcado dos chifres ao casco, porém sorrindo como um bode louco. Faça isso de novo! Ah, talvez depois! Leo disse. Apenas fique acima do convés, ok? Você pode continuar vigiando, no caso de você saber. O lago decidiu nos atacar ou algo assim. Farei isso! Prometeu Reed. Leo tocou a campainha de estar tudo bem e se dirigiu para as escadas. Antes de chegar lá, um clap, clap, clap alto subiu do casco. Um garanhão bronzeado apareceu no convés com o rei de Levesque em suas costas. Como? A pergunta de Leo morreu em sua garganta. Estamos no meio de um lago. Essa coisa pode voar? O cavalo relixou furioso. Ario não consegue voar, disse Rezo. Mas ele pode correr sobre qualquer coisa. Água, superfícies verticais, pequenas montanhas. Nada disso o impede. Ah! Rezo estava olhando para ele de um jeito estranho. Da mesma forma que ela ou estava encarada durante o banquete no fórum. Como se ela estivesse procurando alguma coisa em seu rosto. Ele se sentiu tentado a perguntar se ele já se conheceu. Mas ele tinha certeza de que não. Ele se lembraria de uma garota bonita prestando atenção nele. O que não acontecia frequentemente. Ela é namorada de Frank. Ele lembrou a si mesmo. Frank estava abaixo do convés. Mas ela quase desejou que o coidadão subisse as escadas. O jeito que Rezo estava estudando fez Leo se sentir desconfortável e autoconsciente. O treinador Rezo rastrejou para a frente com seu taco de beisebol olhando desconfiadamente para o cavalo mágico. Faldez, isso conta como uma invasão? Não, Leo disse. Ah, Rezo, é melhor você vir comigo. Eu construí um estábulo abaixo do convés principal, se aro quiser. Ele está mais para o espírito livre. Rezo deslizou para fora da cela. Ele vai passar ao redor do lago até que eu o chame. Mas eu quero ver o navio. Mostre o caminho. O argo segundo foi projetado como um trirreme antigo, apenas duas vezes maior. O primeiro convés tinha um corredor central com cabelo de tribulação de ambos os lados. Em um trirreme normal, a maior parte do espaço teria sido tomado por três fileiras de bancos por algumas centenas de caras suadas para o trabalho braçal. Mas os remos de Leo eram automatizados e retratas, então eles ocupavam um espaço menor no interior do casco. A energia do navio vinha do motor no segundo e mais baixo covés, que também abrigava a enfermaria, o armazém e os estábulos. Leo abriu caminho para o corredor. Ele construiu um navio com oito cabines, sete para o semideus da profecia e uma para o treinador rede. Sério, que ele o considerava um acompanhante adulto responsável? Na polpa havia um grande refitório, sala de estar, que era para onde Leo se dirigia. No caminhão eles passaram pelo quarto de Jason. A porta estava aberta. Pepe estava sentado ao lado de sua cama, segurando a mão de Jason enquanto ele ressonava com uma bolsa de gelo em sua cabeça. Papa olhou para Leo. Ele levou um dedo aos lábios, perdendo o silêncio. Mas ela não parecia zangada, o que já era alguma coisa. Leo tentou se livrar da culpa que sentia e continuou andando. Quando chegaram ao refitório, eles encontraram os outros. Foi Oceana, Betty e Frank, sentados desajeitadamente em torno da mesa do jantar. Leo tinha feito a sala a mais agradável possível, uma vez que percebeu que eles gastariam muito tempo ali. O armário estava cheio de copos e pratos mágicos do acampamento meio sangue, que iria se encher de qualquer comida ou bebida que você quisesse pedir. Havia também uma caixa de isopor mágica com bebidas enlatadas, perfeita para piqueniques em terra firme. As cadeiras eram poltronas reclináveis de massagem com fones de ouvido, espadas e portas incorporadas para todos os semideuses, deixando de lado as necessidades. Não havia janelas, mas as paredes tinham sido encantadas para mostrar em tempo real imagens do acampamento meio sangue, a praia, a florestas, os campos de morango. Embora agora Leo se perguntava se isso fazia eles ficarem com saudade de casa, ao invés de felizes. Percy estava olhando saudosamente para a vista do pôr do sol da cola no meio sangue, onde o velocismo gerou reluzia nos galhos mais altos do pinheiro. Bem, nós pousamos, Percy disse. E agora? Frank regulou a corda do seu arco. Resolver a profecia? Quer dizer, aquilo que ela disse era uma profecia, certo? Dos livros sibilinos? O quê? Leo perguntou. Frank explicou como a amiga árpera deles era assustadoramente boa em modizar livros. Em algum momento no passado, ela inalou uma seleção de profecias antigas que teriam supostamente sido destruídas na queda de Roma. Por isso você não contou aos romanos, Lorde viu. Você não quer que eles tomem posse dela. Percy continuou olhando para a imagem do acampamento meio sangue. Ela é sensível. Ela estava aprisionada quando a encontramos. Eu só não quero que ele se romponha. Agora isso não importa. Enviei uma mensagem de eles para Tyson. Diz a ele para levar ela para o acampamento meio sangue. Eles estarão seguros lá. Leo duvidava que qualquer um deles estivesse seguro agora que ele tinha perturbado o acampamento cheio de romanos furiosos. Além dos problemas que ele já tinha com Gaia e os gigantes. Mas ele ficou em silêncio. Ana Bete entrelaçalou os dedos. Deixe que eu pense sobre a profecia. Mas nesse momento nós temos problemas mais imediatos. Nós temos que consertar esse navio. Leo, do que precisamos? A coisa mais fácil é alcatrão. Leo estava feliz em mudar de assunto. Podemos conseguir isso na cidade, numa loja de materiais para telhados ou algum lugar parecido. Além disso, Bronze, Celestial e Cal. De acordo com Festus, nós podemos encontrar ambos numa ilha no lago. A oeste daqui. Temos que nos apressar. A reza divertiu. Se eu bem conheço Octavio, ele está nos procurando com seus angúrios. Os romanos irão mandar uma força de ataque atrás de nós. É uma questão de honra. Leo sentiu os olhos de todos voltados para ele. Galera, eu não sei o que aconteceu. Honestamente, eu e Anamete levantou a mão. Nós já conversamos. Concordamos que não poderia ter sido você, Leo. Essa sensação de frio que você emocionou. Eu senti isso também. Deve ser algum tipo de magia de Octavio ou Gaia. Ou de um de seus subordinados. Mas até que entendemos o que aconteceu, Frank resmungou. Como podemos ter certeza de que não vai acontecer de novo? Os dedos de Leo se aqueceram como se eles se prestam a pegar fogo. Um de seus poderes como filho de Hephaestus era invocar fogo à vontade. Mas ele tinha que tomar cuidado para não fazer isso acidentalmente. Especialmente em um navio cheio de explosivos e materiais inflamáveis. Eu estou bem agora, ele insistiu. Embora ele gostaria de ter certeza. Talvez devêssemos usar o sistema de companheiros. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Nós podemos deixar Pipe e o treinador rege a bordo com Jason. Uma equipe será enviada para a cidade para obter alcatrão. E a outra pode ir atrás do bronze e do carro. Se dividir? Posse disse. Isso parece uma próxima ideia. Vai ser bem rápido. Rizion disse não. Além disso, há uma razão para uma missão seja normalmente alimentada a três semideuses, certo? Anabete levantou as sobrancelhas como se estivesse reavaliando os méritos de Rizion. Você está certa. Pela mesma razão precisamos do Argo II fora do acampamento. Sete semideuses em um só lugar iriam chamar muita atenção dos monstros. O navio é projetado para nos ocultar e nos proteger. Devemos ficar seguros o suficiente a bordo. Mas se formos a expedição... Expedições... Não devemos viajar em grupos maiores que três. Não foi sentido alertar mais subordinados de Gaia do que já alertamos. Posse ainda não parecia feliz com isso. Mas ele pegou a mão de Anabete. Desde que você seja minha companheira, por mim tudo bem. Rizion sorriu. Ah, isso é fácil. Frank, você foi incrível transformado em dragão. Você pode se transformar de novo para voar com Anabete e Posse para a cidade e encontrar o alcatrão? Frank abriu a boca como se quisesse protestar. Eu... Eu acho que sim. Mas e quanto a você? Eu vou no ar com Sam... Com Léo. Aqui. Ela mexeu no punho de sua espada. O que deixou Léo desconfortável. Ela estava ainda mais nervosa que ele. Nós iremos pegar o bronze e o cal. Nós todos podemos nos encontrar daqui ao anoitecer. Frank fez uma careta. Obviamente ele não gostava da ideia de Léo sair com Rizion. Por alguma razão, a desaprovação de Frank fez Léo querer ir. Ele tinha que provar que era confiável. Ele não iria disparar mais nenhuma balista aleatória novamente. Léo, Anabete disse. Se obtemos os suprimentos, quanto tempo para consertar o navio? Com sorte, apenas algumas horas. Ótimo. Ela decidiu. Nós nos encontraremos aqui o mais rapidamente possível. Mas tome cuidado. Podemos usar um pouco de sorte. Isso não significa que nós a temos. Lime, em inglês. Significa tanto cal quanto limão. Depende do contexto. Nesse caso, quer dizer lima. Home Depot. É uma companhia de varejista norte-americana que vende produtos para o lar.